Olá, meu nome é Carlos Fernando Leser e vamos ao nosso comentário de literatura. Nos dias 7 e 8 de novembro, a escola José Pedro Stagleder fez a sua feira literária intitulada Feira de Versos, Diversidade e Literatura. E para ela fui convidado a ser patrona. Confesso que fiquei muito feliz pelo convite e principalmente pelo que vi naquela escola. Vi um comprometimento entre professores e alunos no sentido de fazer a criatividade acontecer. Sim, a literatura é mágica. Vi outros escritores levando aos alunos e professores a experiência de criar a sua arte, algo que faz parte de suas vidas. E com essas novas páginas escritas, a escola José Pedro Stagleder, assim como outras escolas de Montenegro, se torna um exemplo no exercício de construção. Sim, construção artística, de conhecimento e cidadania. Agradeço o carinho com que a escola me recebeu e a todos os outros escritores que lá estiveram. Cito Pedro Stil, Gerson Calver, Magnus Pilger, Célia Ávila e Adriana Pimentel. Agradeço a professora e também a escritora Patrícia Franz, que organizou a Feira de Versos, bem como a todos os demais professores e professoras e a diretora. Deixo agora para vocês o texto que fiz e li na abertura dessa Feira Literária. Diz assim, Por onde andamos? De que caminhos somos feitos? Como chegamos até aqui? Cada manhã como essa, que nasce do escuro da noite, se abre para o dia trazendo perguntas. E são justamente essas perguntas que nos movem. As respostas são apenas o complemento para o que não sabemos. E se elas irão nos complementar, bem, isso é uma nova pergunta. O que a gente não pode é se acostumar com o silêncio. Não o silêncio para ouvir, mas sim o silêncio da fala e do ato. Todos temos voz e atitude. Precisamos falar e agir. Só assim vamos construir algo melhor dentro de nós. Com ação e voz. E perguntas. Somos de gerações diferentes. Trazemos experiências diferentes de vida. Mas não deixamos de nos ensinar. Mutuamente exercemos um aprendizado e isso também nos move. Essa nossa construção diária não é feita de tijolos. Não somos mais um tijolo em um muro que cerca e divide. Somos mais. Bem mais que isso. Somos alguém que pensa, raciocina, calcula, cria e muitas felizes vezes age por instinto. Somos razão e emoção. A literatura mexe com a razão e com a emoção. Histórias são construídas assim. Poemas são construídos assim. A prosa e o verso, que alguns afirmam viver um amor impossível, na verdade trocam secretamente cartas escritas sob a luz de velas. Nessas cartas, marcam encontros furtivos, daqueles que levam o coração a batidas aceleradas e fazem o corpo tremer. Encontros que, logicamente, acontecem por instantes, em algum instante de uma biblioteca. A literatura pode salvar o nosso dia, pode invadir a nossa noite, trazer a nossa dose necessária de encantamento. A literatura é a arte que se descreve incerta por linhas soltas. É a liberdade para fazer o sonho acontecer. Afinal, por onde andam os nossos sonhos? Quais os caminhos que percorrem? Como chegam até nós? Um grande abraço a todos e até a próxima!